Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Amigo ouvinte, que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Está entrando no ar, pelas ondas da emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, o programa Evangelho e Vida. Eu, Henrique Parente, mais uma vez me encontro aqui com todos vocês, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, para pensar, refletir sobre um tema. Um desses temas que envolvem as nossas vidas, que nos fazem pensar, muitas vezes sofrer. E o tema de hoje é como lidar com a perda de entes queridos. Tema muito importante para todos nós que estamos aqui nesse planeta, nesse lindo planeta Terra, onde passamos naturalmente, mais dia ou menos dia, pela situação de perdermos alguém, um familiar, um amigo, ou alguma pessoa que nos é cara, a quem temos uma grande admiração. E sempre há alguma dificuldade ou uma grande dificuldade em lidar com todas essas perdas. Eu utilizei o texto da música Encontros e Despedidas, do Fernando Brant e do Milton Nascimento, que fala dessa questão da ida e da vinda de um lugar para outro. Eu ouvi do próprio Fernando Brant, certa vez, numa entrevista que ele concedeu, e quando ele idealizou a letra desta música, que foi composta por um balé nos anos 70, mais especificamente em 1976, foi a primeira vez que esse balé foi vivenciado por um grupo, e o Fernando construiu essa letra pensando na distância entre uma cidade e outra e nas dificuldades, naquilo que ocorre. Ele não tinha inicialmente a intenção espiritual, não imaginava algo que naturalmente as pessoas, ao ouvirem a música, passaram a identificar. Mas, depois que uma obra, um texto, um poema, sai das mãos do autor, cabe às pessoas construírem, através do seu imaginário, o que desejarem, mesmo não estando perfeitamente em sintonia com a ideia principal do autor. Inclusive, o Fernando conta que a tia dele ficou bastante chateada com ele, por causa da intenção. Mas, eu acho que existe algo a mais no conteúdo dessa letra. O Fernando pode ter pensado nela enquanto uma estação e outra estação, e assim por diante. Mas, acho que todos nós, naturalmente, podemos utilizar o conteúdo dessa música para aquilo que vem ao encontro das nossas necessidades, desses nossos encontros e desencontros, dessas nossas despedidas, desses nossos encontros e reencontros. Amigo ouvinte, para lidar com a perda de entes queridos, necessitamos exercitar a nossa alma com o desapego, utilizando a nossa inteligência. Não é coisa tão simples para nós quanto parece. Sempre há dor na separação. Entendemos que o luto é um processo saudável, mas não pode ser eterno, ou não deve ser eterno. O cristianismo, e pensamos assim no cristianismo do Cristo, nos dá a compreensão, de fato, que a morte não existe, pois a morte é um fenômeno de mudança de estado. Isso demanda um esforço, um exercício de nossa parte, para compreendermos o melhor possível, para que, através da compreensão, possa haver uma aceitação. Não é uma imposição, mas uma aceitação a partir da compreensão de algo que é inevitável na vida de todos nós. Todos lidamos todos os dias com a ida de alguém para o mundo espiritual. Pessoas vão de volta, de retorno à vida ou à pátria espiritual, mesmo que nós não saibamos. Em algum momento ou outro, esse fenômeno afeta diretamente a nossa vida, com a perda de um ente querido. Nem sempre aqueles que são mais velhos ou têm mais idade do que nós. Muitas vezes aqueles que têm idades semelhantes ou mesmo mais jovens ou muitos pais que perdem seus filhos em tenra idade e não é fácil trabalhar em si mesmo a compreensão ou a aceitação de tal circunstância. Por isso, estamos aqui para refletir. Não vamos esgotar, nem temos a intenção de esgotar um tema tão complexo e tão profundo na consciência de cada um de nós. Mas, diante do fenômeno que ocorre todos os dias e que sabemos que vai acontecer conosco e com todas as pessoas que estão à nossa volta, isso é um grande convite a pensarmos a respeito. O Herculano Pires, falando a respeito desse tema, ele propõe o que ele chamou de educação para a morte. Pode parecer estranho o título de educação para a morte, mas ele fala de morte no sentido da pós-vida, daquilo que Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele chama de o passamento. Ou seja, a transição do momento onde a gente vivencia ou onde nós nos encontramos no estado de pessoas encarnadas e num determinado momento seguinte nos encontramos numa situação de desencarnação. Então, é importante a gente reparar na maneira como lidamos com tal circunstância. Há sempre grande dor e grande sofrimento na perda das pessoas a quem amamos. Mas nós não podemos evitar tal circunstância. Elas acontecem todos os dias, como já dissemos antes, em todos os momentos, em todos os lugares do mundo. A vida é um ciclo e precisa renovar-se. Diante de tal circunstância, nos cabe, pelo menos, tentar compreender. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que trata do assunto, bem-aventurados os aflitos, no item 21, das instruções dos Espíritos, um benfeitor espiritual chamado Sr. Sansão, que fazia parte da Sociedade de Paris, de estudos e pesquisas espíritas de Paris, em que Allan Kardec tinha um grande apreço por ser um homem de grande nobreza, eu digo nobreza espiritual, um homem correto, muito bom, e que teve a sua desencarnação e, prevendo-a, pediu a Allan Kardec que o evocasse e que se instruísse, que aproveitasse aquele momento para que tirasse dali lições e instruções para que as pessoas pudessem compreender o processo dessa transição. E é exatamente ele, o Sr. Sansão, ou Sansão, que escreve esse belíssimo texto que trata exatamente deste assunto, perda de pessoas amadas e também de mortes prematuras. E, num determinado momento, escreve ele, Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se pescrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontrarias nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que relegarias ao último plano. A gente percebe pelo tom do Espírito, o Senhor Samson, o olhar que eles têm para a vida material. Porque quando a gente pensa em cristianismo, a gente passa a ter uma visão diferente da vida. O cristianismo funciona assim como Jesus disse certa vez, comparando ao fermento que altera a massa do pão, a massa do bolo, e o conhecimento que o cristianismo faculta altera a nossa maneira de ver a vida, muda essa maneira de ver a vida. E isso pode nos ajudar muito a lidar com todas essas circunstâncias. Então, quando a gente ouve as palavras de um Espírito como o Senhor Samson e de tantos outros benfeitores espirituais, eles sempre nos dão a impressão de olhar a vida de um outro plano. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Porque eles, a relação deles com a vida física, com a vida material, é diferente da nossa. Muitos Espíritos, desde aqui, o plano físico, na encarnação, já tem essa concepção, já tem esta relação de observação, de sentir a vida física, de maneira diferente. Olham para a vida espiritual de um jeito muito mais próximo, a uma maior identificação. Situação esta que, para muitos de nós, é bem diferente, pois estamos numa relação mais direta, de maior identificação com as coisas materiais. Por isso, temos dificuldade em lidar com circunstâncias como esta, que estamos hoje aqui refletindo sobre a perda dos entes queridos, de pessoas amadas, e assim por diante. Porque a nossa relação de identificação com a vida material é muito maior do que com a vida espiritual. Então, para poder mudar este quadro, já que estamos percebendo, já há algum tempo, de que a realidade espiritual não é uma fantasia, não é uma ficção, é algo que realmente existe, a morte, a chamada morte, ou seja, a transição da experiência do espírito na carne, ela sofre uma mudança todos os dias e a todos os momentos com todas as pessoas. Então, a gente já tem a certeza de que não vamos mudar essas circunstâncias. Então, o que realmente acontece? e aquelas questões de ordem filosófica onde a gente passa a perguntar a si mesmo qual o sentido real da vida, qual o valor que a vida realmente tem quando a percebemos em seu início através do nascimento de uma criança e tudo o que essa criança passa durante a vida até tornar-se adulto e tornar-se velho e aí há o momento da chamada morte então, entre o nascimento e a chamada morte temos a vida mas a vida ela fica só nisso ou ela não vai além é algo que nos vem sendo chamado a atenção há milênios quantas escolas iniciáticas existem pelo mundo outras que existiram e que vem falando de temas semelhantes e aqui a título de cristianismo e espiritismo nós estamos refletindo exatamente neste sentido nós entendemos que a vida tem continuidade se tem continuidade é importante então a gente aprender a lidar com esta nova forma de olhar de encarar a vida esse novo olhar onde hoje passa a ser mais certeiro para nós do que já foi um dia mas vamos fazer um pequeno intervalo amigo ouvinte e retornamos já já estamos apresentando Evangelho e Vida após um breve intervalo estamos de volta pelas ondas da emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro programa Evangelho e Vida então amigo ouvinte retomando aqui as nossas reflexões a respeito deste tema a perda de entes queridos como lidar com isso diante desse caminho que estamos seguindo a par da orientação cristã e das nossas observações da nossa experiência pessoal com esta circunstância em que todos nós num momento ou outro temos que lidar com o fenômeno que envolve a vida isso nos faz mais uma vez perceber que estamos no caminho da busca da compreensão ou da melhor compreensão para que através dessa melhor compreensão possamos lidar com este fenômeno de maneira mais equilibrada e isso torna a nossa vida melhor eu lembrei-me de um caso muito curioso de uma senhora que também convivia com Allan Kardec chamada Viúva Fulon em que ela veio também a desencarnar e era uma alma muito nobre em que além da grande amizade também gostou muito de prestar bons serviços à sociedade de Paris e Kardec também após a desencarnação dessa senhora ele a evoca em uma das reuniões e dentre muitas coisas que foram conversadas eu vou ler aqui um trecho muito curioso começando pela pergunta do codificador então perguntou Allan Kardec a Viúva Fulon deixastes definitivamente a terra e ela respondeu deixo aqui muitos seres que me são caros para a deixar definitivamente aqui voltarei então como espírito porque tenho missão a cumprir junto aos meus netos aliás bem sabeis que nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos que estacionam em mundos superiores à terra venham visitá-la e volta a perguntar Allan Kardec a posição em que estáis parece dever enfraquecer vossas relações com os que deixastes aqui e Kardec faz essa pergunta motivada pelo local onde ela após a desencarnação se encontrava ou seja num mundo superior no mundo de maior felicidade onde naturalmente a gente se identifica até pelo deslumbre com coisas que a gente não fazia ideia que existia então Kardec provoca esta pergunta não é à toa é com uma intenção realmente de que a coisa fique bem esclarecida então voltando aqui a pergunta de Kardec a posição em que estáis parece dever enfraquecer vossas relações com os que deixastes aqui e ela respondeu não meu amigo o amor aproxima as almas crede-me na terra pode-se estar mais próximo dos que atingiram a perfeição do que daqueles cuja inferioridade o egoísmo fazem turbilionar em volta da esfera terrestre a caridade e o amor são dois motores de poderosa atração são o laço que cimenta a união das almas ligadas uma a outra e a contínua ou melhor e a continua a despeito da distância e dos lugares só há distância para os corpos materiais ela não existe para os espíritos ou seja não existe essa distância em realidade estamos vivendo em Deus no universo como certa vez disse Paulo de Tarso ainda encarnado no areópago no discurso dele isso consta em atos dos apóstolos em Deus vivemos e em Deus nos movemos então quanto mais próximo da nossa natureza que é a natureza espiritual mais fácil fica lidar com todas essas questões o nosso grande trabalho aqui na terra é o de desenvolver a compreensão da verdadeira natureza de nós que é a natureza espiritual quanto mais nos aproximamos da natureza espiritual quanto mais a compreendemos e a vivenciamos em nós mesmo estando encarnados quando Jesus veio aqui a face do planeta fisicamente falando quando passou por todo aquele processo da sua vida da pregação dos ensinamentos ele foi ensinando estas coisas para os seus discípulos que passariam para outros e para outros e para outros e assim por diante quando ele desencarna que ele se mostra aos discípulos e depois a várias outras pessoas fica demonstrado ali na prática que verdadeiramente a morte não existe onde a morte realmente é um estado de transição onde a gente passa de um estado que é o estado físico para um estado mais espiritual no caso de Jesus um espírito puro aquele que alcançou a perfeição e vem nos mostrar exatamente o caminho que devemos seguir para que a gente se integre de maneira mais direta e objetiva a esta natureza espiritual os seus ensinamentos vão pouco a pouco demonstrando a nós como trilhar por este caminho não é coisa fácil por isso que ele disse muitas vezes que a porta era estreita e o caminho apertado porque não é fácil nos desapegarmos ou estabelecermos um processo de desidentificação diante destas coisas que estão à nossa volta onde a gente acredita ser a verdade então é um trabalho como disse no início é um exercício que temos que desempenhar para lidarmos melhor com estas circunstâncias quanto mais trilharmos o caminho da compreensão da nossa natureza espiritual mais fácil vai ser para cada um de nós lidar com as chamadas perdas das pessoas que amamos porque verdadeiramente elas não estão mortas ou nós sendo o nosso caso que partimos para o mundo espiritual e aí como a história que lia pouco da viúva Fulon ela de lá por ter condições e equilíbrio para tal ela continuaria de lá auxiliando aqueles a quem amava e que ficaram ainda na vida física aqui na terra que coisa bonita ela que que conquistou um mundo superior ela ainda por esses laços magníficos do amor e compreendendo e lhe sendo permitido isso continuaria auxiliando seus netos e outras pessoas a quem ela amava e mais especificamente no texto seus netos então para aqueles que vão também e que estão apegados à vida material que adentram a vida espiritual eles também têm dificuldade desse desapego do desapego das circunstâncias e das pessoas que ficaram aqui e da mesma maneira aqueles que aqui estão e que veem os seus queridos partirem para uma nova circunstância mas à medida que a gente compreende melhor a nossa natureza que é espiritual fica mais fácil lidar com essa transição e apenas o necessário aquilo que dissemos dissemos no início o luto é necessário é saudável mas não pode ser eterno precisamos continuar trilhando caminhando e diante destas minhas últimas palavras eu vou ler para vocês um poema um lindo poema cujo título é se amanhã sentire saudades de Charles Chaplin tua caminhada ainda não terminou a realidade te acolhe dizendo que pela frente o horizonte da vida necessita de tuas palavras e do teu silêncio se amanhã sentire saudades lembra-te da fantasia e sonha com tua próxima vitória vitória que todas as armas do mundo jamais conseguirão obter porque é uma vitória que surge da paz e não do ressentimento é certo que irás encontrar situações tempestuosas novamente mas haverá de ver sempre o lado bom da chuva que cai e não a faceta do raio que destrói tu és jovem atender a quem te chama é belo lutar por quem te rejeita é quase chegar a perfeição a juventude precisa de sonhos e se nutrir de lembranças assim como o leito dos rios precisa da água que rola e o coração necessita de afeto não faças não faças do amanhã o sinônimo de nunca nem o ontem te seja o mesmo que nunca mais teus passos ficaram olhos para trás mas vai em frente pois há muitos que precisam que chegue para poderem seguir-te amigo ouvinte obrigado pela audiência e até a próxima se assim Deus permitir muita paz A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro